Neste género, o corredor é cego como os dedos que puxam as suas teclas duridas. O fogo é um coração ignoto. Isto é muito interessante, quer dizer, de certo modo é como se o João Rasteira e outros, José Rui Teixeira, Ana Paula Inácio, enfim, mas o João Rasteira em particular mantém viva qualquer coisa que na poesia portuguesa mais recente, talvez nos últimos 20 anos, foi posto um pouco à margem, que é essa aposta permanente naquilo que era a imagem para os surrealistas. Quer dizer, há de facto qualquer coisa de alógico, não de alógico, mas de fuga à lógica, que desafia de facto os leitores, pelo menos a mim desafia. Claro, para o Ezra Pau, as pétalas, não é? E, por outro lado, ela no quarto verso diz Caravaste a tua tristeza como se for estaca, certeira, rumo ao coração das trevas. Da resposta ao primeiro confinamento. Mas eu comecei a escrever alguns poemas e parei e disse eu não quero escrever sobre o que está a acontecer sozinho. E então, imediatamente, fiz a ponte para alguns poetas e este projeto de se escrever 40 poemas a partir desta, se podemos chamar assim, técnica, em que o último verso, é sempre o primeiro verso do poema do poeta seguinte. Foi aquilo que eu achei que seria desafiante e interessante. Naturalmente, as epígrafes também fui eu que escolhi, o projeto foi todo meu. Nesse aspecto, poderia ser de outra pessoa, eles aceitaram logo. Irmãos, vós o merecemos. A primeira vez em que esse plagio aparece na história é para atacar os inimigos de Deus. O faraó opõe-se aos signos eternos e a peste o faz então cair de joelhos. Sabéis agora o que é o pecado, como o souberam Caim e seus filhos, os diantes do dilúvio, os de Sodoma e Gomorra, faraó e Jó, e também todos os malditos. O que lhe encheu o coração neste momento era a imensa cólera que atinge o homem diante da dor que todos sofrem. Não haverá outro remédio que eu lhe possa dar que não seja a compaixão, que é a irmã da ignorância. As palavras amáveis da Maria Bequique, quero agradecer por representar a reeditora. Eu só queria dizer que nós fazemos livros por amor, que se não fosse por assim já tínhamos desistido há muito tempo. Não é fácil fazer a literatura marginal, que não está no mainstream. Mas podemos continuar e temos muitas coisas, muitas surpresas durante este ano. A editora vive dos seus autores e realmente temos tido a sorte de ter cada vez uma família maior de autores, de grande qualidade, e também dos seus coordenadores de coleções. Portanto, esta é a última coleção que aqui é apresentada, Pedra de Sol, coordenada pela Tony Castro Cortes. É realmente a última coleção, nós temos várias. E não ia nomear aqui toda a gente, mas de facto, e já agora, todos estes coordenadores fazem graciosamente este contributo à editora, porque acreditam exatamente como nós acreditamos, que vale a pena dar voz a estes autores menos conhecidos, sejam os portugueses, sejam os estrangeiros. E cá estamos para continuar este trabalho. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Laura por confiarem em nós, ao João e a todos os autores da quarentena. Obrigado, António, por... Não há, espero não me ter enganado, mas pronto, ela descobrirá-se. E obrigado, Maria, por tudo. E obrigado a vocês por terem paciência para te aguentar até agora. Obrigado. 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 Obrigado.